Muito provavelmente você clicou nesse vídeo pelo título e deve estar se perguntando Como assim desistir dos meus sonhos? Calma, eu prometo pra você que essa reflexão vai fazer sentido. Você só precisa me dar uma chance, tá? Eu sou uma pessoa sonhadora, no bom sentido da palavra. Eu invisto nos meus sonhos e me considero até bem determinada pra realizar cada um deles. Eu tive muitos sonhos até hoje e tenho um montão ainda que eu quero realizar e com certeza nem passa pela minha cabeça desistir deles. A menos que desistir seja o caminho mais saudável. E é sobre isso que eu quero te convidar a se sensibilizar um pouquinho nos próximos minutos. Já contei aqui algumas vezes, inclusive nessa série, que por 14 anos eu tive o sonho de ser mãe. Eu demorei exatos 10 anos pra ser diagnosticada com endometriose e depois com infertilidade. E mesmo depois desse diagnóstico eu lutei mais 4 anos de diferentes maneiras pra poder realizar esse sonho. Durante os 14 anos de tentante, né? Que é a forma como as mulheres que estão nessa vida de gravidez são chamadas, Eu jamais me rendi. Eu fiz cirurgias, tratamentos, mudei hábitos, alimentação, rotinas, fiz fertilizações in vitro e até me arrisquei na fila de adoção como mãe solo. Eu ficava indignada quando alguma mulher que tinha tentado por muitos anos se aproximava de mim pra dizer que tinha desistido do sonho. E algumas vezes eu devo assumir que eu julguei essas mulheres pensando se elas desistiram é porque no fundo, no fundo, não era um sonho. E nesses 14 anos, obviamente, eu também trabalhei, sonhei, viajei, vivi, me relacionei. Mas na mesma proporção em que eu vivi pra mim, eu também deixei de viver. Porque todas as decisões da minha vida estavam pautadas neste sonho. Entre viajar pra um lugar interessante e começar um novo tratamento que era caro, opa, dinheiro pro tratamento. Eu já recusei propostas de trabalho interessantes que exigiam de mim viajar com uma certa frequência porque eu ficava pensando, e se eu engravidar no mês que vem? Que dedicação eu vou ter? Que tempo eu vou ter pra dedicar a essa criança? Por muitos anos, por exemplo, eu deixei de adaptar o quarto ao lado no meu apartamento pra ter uma qualidade de vida melhor no home office, que eu estou nessa modalidade já há alguns anos. Porque eu pensava, vai ser muito ruim gastar tanto dinheiro com um escritório pra depois, num estalar de dedos, chegar uma criança e ter que fazer um quarto infantil. Então teve muita coisa em 14 anos que eu fiz e deixei de fazer por causa desse sonho. Até que uma situação em específico me fez ver o quanto eu já estava desconectada de mim. Me fez ver que eu já levava anos pautando a minha vida no futuro, no... e se? Sem colocar todos os meus recursos e energias no agora. Eu passei 14 anos grávida de uma vida que nunca nasceu. E abortei vários processos que teriam sido importantes pra mim. E quando eu me dei conta disso, claramente tratando em terapia, eu percebi que a vontade de continuar insistindo nesse sonho foi ficando cada vez menor. Naturalmente cada vez menor. 14 anos tentando gerar ou tentando ser mãe de alguma forma me fez entender a importância de viver ao máximo a minha vida de agora. Me fez ver a importância de viver a minha própria vida. E eu sei que todo sonho exige renúncia, que o processo pode ser doloroso, que as coisas não acontecem da noite pro dia, que é preciso persistência. Mas é importante se perguntar quando o nosso sonho, com maior que a vida que a gente tem hoje. E quando também esse sonho está nos matando em vida. Todo sonho, ele só é viável se nos mantém no processo saudáveis. Se não estamos saudáveis no processo, é algo que a gente tem que repensar. Porque afinal, como já diz a velha frase, saúde vem em primeiro lugar. Inclusive saúde mental. E é notório o quanto eu revivi quando eu decidi ter outros sonhos pra mim. Meu corpo melhorou, minha mente se abriu. Meu sorriso reacendeu, minha imagem se potencializou, minha postura mudou. Minha carreira decolou. No meu caso, desistir desse sonho específico me fez gerar uma nova vida pra mim. Me fez constatar que a gente é muito mais do que os sonhos que nós temos. E aquela frase, nunca desista dos seus sonhos, nos fez acreditar que quem desistiu é fracassado. Que é uma pessoa sem determinação. Mas a gente precisa respeitar os limites dos nossos sonhos e dos próprios ciclos da vida. Nós temos que revisar constantemente os nossos sonhos. Até pra ver se eles ainda fazem sentido. E aí a gente começa a aprender que abandonar um sonho também é sinal de maturidade e autoconhecimento. É sinal de que hoje você tem uma nova visão de vida. Desistir significa abdicar de algo voluntariamente. É quando você abre mão sem sofrer porque essa renúncia te deixa mais realizado no momento do que o sonho em si. E eu acho que nunca é demais a gente questionar se estamos vivendo os próprios sonhos ou se estamos simplesmente buscando realizações que esperam de nós. Alguns sonhos são realmente nossos. Como a maternidade foi um sonho exclusivamente meu em todos esses 14 anos. Mas esse sonho pra outras pessoas, assim como vários outros sonhos, também são escolhas influenciadas por crenças sociais, por crenças familiares e até religiosas. E nesse caso específico não era o meu caso. Mas muitas vezes nós insistimos em sonhos sem nos questionar se o sonho do outro é de verdade o nosso sonho, se faz sentido pra gente também. Então desistir de um sonho, sim, pode ser resultado de cansaço, de estar de saco cheio. Mas quando um sonho ainda faz sentido, pode ter certeza que por mais cansado que você esteja, por mais desanimado que você esteja, em algum momento a energia pra voltar a lutar por ele vai acontecer. Mas quando você perde completamente a vontade de continuar insistindo nesse sonho e perder essa vontade já não te causa sofrimento, é um grande sinal da vida de que chegou o momento de parar. Porque parar é se salvar. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra que os nossos sonhos não nos roubem de nós mesmos. Porque quando um sonho te rouba de você mesmo, ele fica ainda mais distante de ser realizado. Porque você não vai estar inteiro durante o processo e menos ainda pra quando ele chegar. Existir de um sonho nunca vai ser um fracasso quando ele te devolve o sorriso, a paz e a saúde. Quando ele te devolve a motivação pra viver e pra trabalhar outros sonhos e outras coisas em você. Desistir muitas vezes é para os fortes, exige coragem. E é pra toda aquela pessoa que tem certeza que esgotou todas as possibilidades, se conheceu tanto no processo que já consegue reconhecer que é hora de dar vida a novos sonhos. Música 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 Música